Olá gente linda, bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo mega, mega especial porque neste vídeo nós vamos basicamente fazer uma espécie de um tutorial em como ter uma cama de hotel. Então, quem me segue aqui há algum tempo já conhece este cenário, já conhece o nosso quarto e já conhece muitas das dicas que eu aqui vou falar porque efetivamente vocês acompanharam, quem me acompanha, vai? Acompanhou o processo de escolha de cada um dos itens que nós temos aqui para ajudar a criar um cenário que, felizmente, muitos caracterizam como um quarto de hotel. E eu levo isto, não sei se pode ser positivo ou pode ser negativo porque eu também interpreto um quarto de hotel como alguma coisa sem alma, sem vida, tipo neutra, básica mas na verdade era exatamente isso que nós queríamos aqui para o nosso quarto, para a nossa cama, para o nosso espaço que era um espaço em que pudéssemos efetivamente relaxar, que não tivesse muita confusão visual, cores muito fortes como vocês conseguem ver é tudo cores muito neutras, muito softzinhas para chegar e relaxar efetivamente. Portanto, cada item deste quarto, da cama em particular, foram escolhidos ao detalhe para efetivamente proporcionar o maior conforto da nossa vida porque temos vidas bastante estressantes e no que toca ao sono, ao descanso é extremamente importante e, infelizmente, eu acho que nem toda a gente valoriza tanto quanto devia. Uma boa noite de sono é meio sustentante, efetivamente. Se vocês já me seguem, vocês já conheciam este cenário, se vocês não conhecem é porque vocês chegaram agora, portanto, vão subscrever este canal agora, sim, um instantinho e vão seguir aqui nas redes sociais, nomeadamente neste Instagram Sarah Ferreira Makeup sigam por lá, eu vou sempre dando dicas maravilhosas por lá e esta, inclusive, as que vamos falar aqui, provavelmente também posso partilhar por lá. Então, eu vou começar pela cama em si, portanto, pela cabeceira, que é isto que vocês veem aqui e pelo sommier. São duas peças separadas, portanto, não uma cama propriamente é uma cabeceira e um sommier, que é basicamente aquele estrado aquele retângulo ou quadrado, vá que vocês, onde vocês colocam o colchão e, basicamente, o nosso, para vocês terem uma noção por exemplo, eu estou sentada neste momento em cima do colchão e não estou a tocar com os pés no chão porque, efetivamente, o nosso sommier é um bocadinho mais alto do que o normal eu acho que o tamanho standard é a volta de 30, se não me engano mais o colchão, portanto, dá mais ou menos 60 eu não tenho certeza do que eu estou a dizer mas eu posso deixar aqui embaixo na caixa de descrição direitinho para vocês terem uma noção mas nós quisemos um bocadinho mais alto quando vimos, percebemos que era um erro porque, efetivamente, ficou muito alto hoje não mudaríamos hoje estamos super felizes com esse erro que cometemos hoje não mudaria em nada e, neste momento, eu não me via a viver a dormir numa cama mais baixa e depois, a cabeceira, como vocês conseguem ver ela é tipo uma almofadinha faz assim umas ondinhas e tanto o sommier quanto a cabeceira essencialmente a cabeceira que é mais diferente foi desenhada por nós por isso é que eu digo que foi um erro nosso porque, efetivamente, nós é que desenhámos nós é que fizemos as medidas nós é que dissemos quanto é que tinha cada espaçamentozinho destes o volume que ele teria portanto, nós desenhámos fomos ter uma empresa de imobiliário e pedimos, desenhámos, projetámos e eles, basicamente, só executaram aquilo que nós previmos somos 2, 10 anos cá em casa portanto, nós habilitámonos e correu muito, muito bem o tecido da cama, que é basicamente um veludo é bem mais relaxante se vocês tiverem o conforto de um tecido por trás em vez de madeira, como era o caso como é o caso de muitas camas, efetivamente outros pormenores, que eu não sei se vocês conseguem ver neste vídeo porque temos muita luz natural é que temos uma luz por cima portanto, um LED que nós colámos à volta da nossa cama isto, na minha opinião, dá um ambiente muito confortável ao quarto na maioria dos casos, na maioria das vezes nós nem ligamos os candeeiros laterais do nosso quarto nós ligamos apenas o LEDzinho que fica à volta da cabeceira e dá logo um ar, um conforto muito maior ao quarto a luz é essencial nesta questão do conforto portanto, se vos posso aconselhar evitem de todo luzes brancas apostem sempre em luzes amarelas e em pontos de luz portanto, pouca luz, pouca intensidade um pormenor ali ou ali é o que vai efetivamente transformar o conforto do vosso espaço e falando de conforto claramente, vocês sabem esta parte é aquela que eu já falei milhares de vezes e é aquilo que eu digo realmente que foi a melhor coisa da nossa casa é a melhor das melhores das melhores que é basicamente o nosso colchão o nosso colchão, vocês já sabem mas eu volto a repetir é o colchão EMA original e é basicamente o melhor colchão da vida, do sonho nós estivemos há pouco tempo fora e dormimos num colchão que até era confortável e pensámos, meu Deus, eu sinto o colchão eu na minha cama não sinto o colchão vocês sentem efetivamente que estão a dormir em cima de uma nuvem eu já falei muitas vezes efetivamente sobre ele mas eu acho que nunca é demais falar sobre este baby porque ele é realmente muito, 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 muito confortável para vocês terem uma noção de dimensões não só do colchão da cama, obviamente é de 180 por 2 metros portanto, é, não vamos dizer um king size mas é daqueles um bocadinho maiorzinhos e só isso também acrescenta um bocadinho de conforto à vossa vida porque sinceramente uma cama larga, espaçosa é vida se vocês estiverem nessa fase em que estão a decidir por um standard um 140 ou um 160 para um 180 nós tínhamos um 160 antes fizemos o upgrade para 180 e parece que é uma diferença brutal que não é efetivamente se vocês pensarem em medidas, não é mas efetivamente é sempre que me perguntam porquê que o colchão é tão espetacular obviamente eu já recomendei muito, muitos amigos, muitos familiares são agora faz assumidérrimos da EMA, dos colchões EMA e quando me perguntam qual é a característica mas gostas porquê? principalmente porque é efetivamente muito macio quando vocês fazem pressão em cima do colchão vocês sentem que ele cede mas ele não cede ao ponto de ser demasiado melengo portanto vocês não ficam enterrados no colchão é uma coisa que dificilmente eu consigo explicar ele é mágico, eu acho que ele é mágico ele ganhou todos os prémios que havia para ganhar na Dec Protesto ele é a escolha do consumidor ele basicamente é o colchão mais vendido em Portugal portanto ele sozinho fala por si nós aconselhamos toda a gente basicamente a optar pela EMA e há pouco tempo tivemos um familiar que mudou para a EMA e disse meu Deus do céu eu não me lembro de me deitar de dormir e de no dia seguinte não acordar com dores no corpo portanto, pelo amor de Deus e eu sei o que isso é porque efetivamente acontecia eu todos os dias acordava cansada de dormir porque dormia mal, dormia em más posições dormia desconfortável, colchão magoava portanto eu acordava mais cansada do que quando me fui deitar portanto é inadmissível eu acho que o nosso conforto se há valor que realmente se justifica é no nosso conforto no nosso bem-estar e na nossa saúde porque dormir é efetivamente saúde também recentemente nós testámos também o colchão EMA One que é neste momento o melhor do teste de eco-proteste e basicamente ele é muito semelhante a este ele é um bocadinho mais baixo portanto não tem a mesma altura que o EMA original é um bocadinho mais baixo é um bocadinho mais rijo portanto não é tão maleável quanto o EMA original e para quem gosta desse facto para quem gosta de um colchão um bocadinho mais firme vai adorar o EMA One efetivamente ele tem todas as qualidades do outro mas um bocadinho mais firme e muito confortável e mais acessível também portanto são duas escolhas ótimas não existe um melhor do que outro depende do vosso dia-a-dia depende do vosso estilo de vida e daquilo que vocês procuram num colchão obviamente depois nós vamos numa espécie de camadas então temos o somié já falamos sobre ele temos o colchão já falamos sobre ele vamos agora então falar da roupa de cama e em roupa de cama eu recomendo muito vocês utilizarem lençóis de algodão coisa mais simples coisa mais básica mas efetivamente é o mais confortável de sempre qualquer marca serve desde que efetivamente seja de boa qualidade claro que eu estou numa de experimentar de algodão egípcio ou algo assim ou seda já não sei eu ouvi qualquer coisa que a cama de hotel perfeita é com esse tipo de lençóis se vocês sabem alguma coisa sobre isso deixem-me aqui embaixo nos comentários também dicas porque apesar de eu adorar neste momento os lençóis que nós escolhemos e que adorámos nunca é mais uma boa dica portanto façam favor deixem aí embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber mas mais do que falarmos em materiais eu queria falar em texturas que basicamente quando vocês olham assim para a cama vocês veem algum tipo de textura esta textura esta textura esta as várias camadas de texturas de cores tudo parecido portanto se vocês me encerrarem os olhos vocês têm quase a mesma cor mas apostar em texturas isto traz conforto para o espaço traz um sentido também de estética que é muito reconfortante e o toque é extremamente importante vocês estão a ver que eu estou aqui o tempo todo a passar a mão no medradão e que é efetivamente a textura que cativa também e falando do edredão em particular lá está escolher um que não seja nem muito quente nem muito frio quase o ano todo nós usamos este a não ser que seja assim um dia mesmo muito frio ou um dia mesmo com muito calor é que nós alteramos porque ele efetivamente ele dá para todas as estações porque nem é muito quente e nem é muito frio no que toca às almofadas minha gente quanto mais melhor eu até nem coloquei todas aqui porque normalmente costumo ter aqui mais uma camada de almofadas mas efetivamente os tamanhos os formatos serem uma quadrada uma retangular uma mais pequenina uma maior isto também faz efeito visual e também vos faz sentir mais conforto por causa disso claro que as mulheres têm aquela coisa de encher a cama com almofadas e os homens não entendem mas acreditem que o conforto essencialmente está nisso está em boas almofadas e falando em boas almofadas obviamente vocês sabem também nós no início quando estávamos à procura de uma boa almofada eu perguntei-vos o que é que vocês achavam o que é que vocês recomendavam nós acabámos por comprar algumas almofadas de memory basicamente portanto que se adaptavam ao nosso rosto mas que efetivamente a qualidade não foi a melhor e que tivemos que descartar usamos agora também da Ema que eu mostrei-vos há pouco tempo por aqui também e efetivamente são as melhores eu vou confessar o príncipe não se adaptou logo à almofada porque efetivamente gosta de uma almofada que seja maleável e que ele próprio mexa e consiga o formato que quer debaixo da cabeça foi muito reticente durante muito tempo eu adorei desde o início ela lá está tem memory form tem exatamente a altura perfeita para o vosso pescoço para o vosso o ombro não ficar enterrado não ficarem com dores no pescoço e desde que eu comecei a dormir com essa almofada é maravilha do sonho eu estou mega fanzaça e ele que disse durante muito tempo que não queria agora usa abusa e realmente também há e que acordava sempre obviamente com dores no pescoço dores nos ombros até porque vocês sabem os homens têm os ombros mais largos e dormir com imposições que não são boas não lhe fazia bem e agora teve que admitir está bem são ótimas tudo bem ganhaste portanto uma boa almofada também faz muita muita diferença numa boa noite de sono depois das últimas dicas que eu tenho para vocês tem a ver efetivamente ainda com a roupa de cama mas muito com o perfume também acho que foi mesmo no primeiro vídeo em que eu partilhei com vosso que vou vos deixar aqui porque eu tinha passado tudo a ferro lindo e maravilhoso e não resultou e foi num dos comentários desse vídeo que alguém me falou sobre este truque eu fiquei muito intrigada não acreditei verdade mas depois experimentei e realmente funciona que é basicamente para sabem desfazer aqueles vincozinhos chatos que mesmo que vocês tenham passado quando colocam na cama eles ficam então basicamente vocês têm que fazer uma misturinha de água portanto água corrente água da torneira não tem nada que ser uma água especial não tem que ser água desfilada por exemplo misturam álcool álcool etílico que isto vai fazer o que? vai fazer com que os tecidos portanto a água que vocês vão colocar evapore mais rapidamente porque senão fica a cama toda molhada obviamente e depois adicionam também um bocadinho do vosso cheirinho de preferência normalmente aquilo e a dica que se usa é o amaciador de roupa colocar um bocadinho de amaciador de roupa dentro desse fresquinho fechar misturar tudo com um pulverizador e basicamente passar nos lençóis vou-vos passar aqui uma imagem para vocês verem que realmente isto resulta mesmo vocês passam nos lençóis passam a mão simplesmente e os vincos desaparecem quase que automaticamente portanto vocês estão a fazer um dois em um estão a perfumar a cama e ao mesmo tempo a pô-la toda direitinha perfeitinha maravilhosa se vocês gostam por exemplo de virar o lençol não é o caso aqui mas gostam de virar o lençol e o lençol de baixo aliás de cima ficar exposto vocês podem efetivamente tirar-lhes vincos todos maravilhosos às vezes eu faço isso e fica muito lindo muito confortável e lá está tem aquele ar de cama de hotel pronta para abrir e dormir no soninho eu espero que este vídeo tenha sido útil para aquelas pessoas que estão constantemente a fazer perguntas sobre pormenores destes que eu estive a falar eu espero que tenha ajudado muito e para aquelas pessoas que de vezes têm conta vocês sabem eu tenho um código de desconto do colchão EMA vou-vos deixar aqui que eu não sei ao certo mas posso-vos deixar aqui na caixa de descrição exatamente direitinho como eu tenho uma associação com a EMA basicamente as pessoas perguntam-me Sara mas sem publicidade eu acho que já partilhei pelos stories algumas vezes isto Sara sem publicidade não é lá sem ganhares nada diz-me é realmente bom é mesmo muito bom gente é mesmo mesmo muito bom e efetivamente eu não ganho por vocês usarem o meu código vocês é que ficam a ganhar portanto usem e abusem porque realmente é muito muito bom é mesmo de aproveitar e se eu vos posso dar um conselho de amiga não há nada que justifique não há nada não há valor nenhum que não justifique uma boa noite de sono uma boa noite de descanso retirem o budget que vocês têm para estas coisas retirem outras coisas tudo menos no vosso sono no vosso descanso façam isso por mim vocês vão ver que a vossa vida vai mudar porque eu já mudei tanta vida e eu recebo tão bom feedback por causa disto que eu tenho mesmo que partilhar isto convosco se vocês já conheciam estas dicas ou vocês não conheciam quero que vocês comentem aqui em baixo digam-me se já conheciam esta dica ou se conhecem outras isto é que é o bom do youtube é eu aprender com vocês é esta partilha interessante portanto se vocês tiverem outras dicas que eu não tenha mencionado aqui ou que eu não saiba vocês digam-me por favor porque eu quero todas todas espero muito que vocês tenham gostado tenha sido muito útil para vocês se vocês ainda não me seguem sigam-me aqui sigam-me nas redes sociais no instagram da vida Sara Ferreira Makeup aqui a passar para vocês vão lá seguir eu vou gostar muito de vos ter por lá também muito obrigada por assistirem o vídeo até ao final um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau